Existem mais de 32 mil espécies de aranhas em todo o mundo. Elas pertencem à ordem Aranye. Puxa, isso é o máximo. Esse é o mais moderno microscópio de elétrons da costa leste. É incrível. Nossa. Os aracnídeos dos três brinquedos possuem poderes diferentes, o que ajuda em sua constante busca por comida. Por exemplo, a aranha Delena, da família das Parasídeas, tem a habilidade de pular para alcançar a sua presa. Para o jornal da escola. Aqui temos uma aranha fiandeira ou lança-teia, da família Filistatídia, gênero Cucucânia. Ela tese um intrincado funil de teia, cujos fios suportam uma tensão proporcional ao tipo de arame de alta tensão usado em pontes pêntricos. Deixe-o em paz. Ou o quê? Ou o pai dele despede os seus. O que o papai vai fazer? Não sei se sabe. O que está acontecendo? O próximo que falar será reprovado. Estão avisados. Essa aranha de drama caça usando um conjunto de reflexos nervosos, conduzidos a tal velocidade que alguns pesquisadores acreditam que chegam às raias da premonição. Esses caras são votados. Um sentido aranha. Olha só essa aranha. Algumas aranhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. É um mecanismo de defesa. Peter, quem disse que eu estou interessado nisso? Você não gosta? Após cinco anos de muita pesquisa, o Laboratório de Genética de Columbia conseguiu mapear... falar com ela agora? Não, o que é isso? Fala você. Está bom. Estranho. É, coisinhas nojentas. Eu acho elas o máximo. Eu também. Sabe, as aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Ah, é? Alguma pergunta? É, é como um mecanismo de defesa. Olá, para a primeira combinação, usamos ácido ribofleico sintético para codificar todo o novo genoma, combinando a informação genética dessas três aranhas nessas quinze superaranhas geneticamente modificadas. Só tem catorze. Desculpe, o que disse? Está faltando uma. É. Ah, acho que está sendo analisada pelos pesquisadores. Você sabia que esse aqui é o maior microscópio de elétrons da Costa Leste? Vocês falaram durante toda a explicação da cientista? Que tal aprender a escutar, hein? Agora, eu não sei como era naquelas escolas particulares, mas aqui é realmente diferente. Bem, vamos andando. Oi. É, eu posso tirar uma foto? Eu preciso de uma como aluna. Ah, tá, claro. Onde você quer que eu fique? Aqui? Tá, fica ótimo. Não quero sair feia. Seria impossível. Ah, está perfeito. Tá bom? Ótimo. Está ótimo. Espera aí. Espera aí. Obrigado. Báquia, vamos lá. Báquia, vamos lá. Um, 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 um. Um, 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 um. Legenda Adriana Zanotto